Música Ei, aqui é o Castela E estamos aqui com o jogo Oco Leste, né? O jogo do enrabamento E ali está dizendo, Castela, você vai entrar no jogo agora E vai ser enrabado aí pelo Paulo Guina E o Paulo vai deixar um Oco em você Então entre pra se foder E vamos lá Carregando aqui, o objetivo ali É correr do Oco Ah, não sei o que Vamos lá, velho Queimando o Rosquinho é uma bosta, mano Já começando aqui, galera Com essa música aqui Miserenta Deixa eu ver aqui pra onde é que eu tenho que ir, gente E agora? Ai, gente Será que eu vou ser enrabado? Deixa eu Isso aqui não bole O jogo do enrabamento, gente Desgrameira, velho Desgrameira, velho Pra que porra foi vir Aqui é o mapa Vamos meio que De qualquer jeito aqui Porque O que eu quero é evitar isso, hein? Enrabado aí pelo Oco, hein? Parei de andar por ali Tem uma certa coruja aqui, parece, né? Vamos ver se eu encontro uma coisa O game do enrabamento, velho Olha essa Ô, rapaz Sai daqui, mano Com caixela não, velho Logo com o mito, mano Dá o cozinho no seu cu, mano Nossa, e agora? Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa, velho Aqui é no modo hardcore mesmo, mano Não tem negócio de mapinha, não Oi, meu Deus Nossa, nossa, velho Você vai deixar o Oco em sua mãe, mano Não em mim Nossa, velho Parece que o Miserento Nossa, tá perto Nossa, velho Não cansa não, nojento Ô, meu Deus Nossa, tá perto, velho Que bagaça O cara tá me perseguindo, velho Ai, meu rabo Vou te rabar, miserável Vomitável E pior Pior que eu não acho casa, velho Não acho mais guarenta Nossa, velho Vem ele, velho Já tá perto Tá usando o hack, miserável Teleportando Bora, mano Nossa, velho O quê? F情况 Tres Nos vemos